LAYA 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 Parece que há dias que fico de mentira Tem uma página de sons que não tem nada de ver Vai dançar que sonhe um show que eu vou segurando E um dia de rodar no tiro minuto E um dia de rodar no tiro no voce Olha aí, chega aí o seu Vem que eu vou usar, Guatão Eu não ligo pro exorção Me arrependo só do que não fiz Estados e amor Eu não sei o que não Isso aqui, galera, vem aqui então, vem de mim Isso aqui é de bebê, não joga o coro não, é de bebê, só por favor Mas quando a gente ama o sol, eu aceito ninguém Quando a gente ama o sol, eu aceito ninguém Vamos, gente! Eu sou o homem, mas ele vai, 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 vai Quando a gente ama o sol, eu aceito ninguém Ele fica o bolho usado em 2021